como esse, tem milhares. O Chico Xavier, então, ele não psicografava? Como que era o esquema dele? Nossa, você quer tomar hate mesmo, né? Eu tô perguntando pra você. É do caralho. Isso é o fora do podcast. Você consegue fazer o convidado, falar o que você quer que seja falado, e fica... Foi ele que falou. Foi ele que falou. Não, eu tô perguntando, né? Então, o Chico Xavier... O Chico Xavier... Ele tem uma história muito grande. Ele fazia aqui, né? Ele fechava aqui. Sim, sim, sim. E escrevia. E falava assim, né? O que tem que ser levado em conta é que, mesmo sem... Mandíbula. Tá debonjando, cara, da crença dos outros? É, mandíbula, você tá rindo. Não fui eu, cara. Ele falava assim. Pode ver os vídeos dele. Não, eu sei. Eu já vi. Já viu? Como que ele falava? Eu não sei imitar você que sabe. Mas ele falava assim. Pois é, tem dois casos. Tem o charlatão, que é aquela pessoa que sabe que tá enganando, e faz isso pra ter algum proveito. E tem a pessoa que tem uma experiência, ainda que não seja real, mas que essa experiência é genuína. A pessoa crê que tá recebendo essa mensagem e tal. Tem o fenômeno do automatismo, que explica isso muito bem, quando você recebe pensamentos que não são seus, mas tá na sua cabeça. Você dissocia aquilo. Então, mesmo não crendo no fenômeno, não quer dizer que o cara tá mentindo, que tá enganando, que tá fazendo pra enganar as pessoas. Isso tem que ser levado em conta. Mas, é aquela coisa, evidências de um fenômeno genuíno de fato não existem. Então, não tem evidência que realmente ele recebia espíritos e escrevia? Não, não tem. Se não, ele estaria no campo da ciência, não da religião. É que eu não conheço muito da vida do Chico Xavier. Não, nem eu. Nem eu. Não, mas eu não sei se alguma coisa que ele escrevia foi provado que ia acontecer. Mas é que tá validado pelas pessoas, pelos parentes. Por exemplo, até descobrirem esse erro do endereço, ele tinha escrito já, sei lá, milhares de cartas. Ah, mas isso foi do Chico Xavier? Não, não foi ele. Ah, tá, tá. Eu tô pegando um outro exemplo pra fazer uma comparação. Até que aconteceu isso aqui, ele escreveu milhares de outras cartas e os parentes pegavam, recebiam e validavam. As pessoas não são preparadas pra avaliar essa experiência como real ou falsa. Bom, tem o Kumaré. Já ouviu falar nesse experimento? Como? Kumaré. Não. Victor Grange, o nome dele é um cineasta, ele é de origem indiana, mas nasceu nos Estados Unidos e ele cresceu muito cético, apesar de ter sido criado na tradição hindu. e aí ele começou a ver os gurus da yoga que começou a virar moda na época dele. Ele começou a reparar, a princípio ele quis fazer um documentário sobre a vida desses gurus. Ele acompanhou de perto e ele viu que os caras não eram tão santos assim e pra piorar, como é que eu vou usar um termo técnico pra isso? Eles passavam rodo. Passavam? Passavam rodo. É mesmo? Pegava geral as alunas da yoga. João de Deus. É, um pouco menos. Entre o João de Deus ali, entre o celibato e o João de Deus. Entendi. Havia um consentimento ali ainda que houvesse uma influência, não é o nível do João de Deus ainda. Pô, podemos falar dele também. Tá bom. Mas, e aí ele falou, putz, será que tem um guru genuíno? Aí ele foi pra Índia e segundo ele, o pessoal lá era tão cagado quanto os dos Estados Unidos. Pô, mesma coisa. Inclusive na Índia, ele falou que uns gurus tentavam desmascarar os outros. Ah, é? É, aquele lá é charlatão. Eu não, eu sou honesto aqui. Mais ou menos o que acontece no cenário evangélico, né? Pentecostal brasileiro, né? Porque as igrejas se atacam aqui. É, igual que você vai na Santa Ifigênia também, você vai comprar umas coisas lá. É, não vai... Não, não vai naquela que é falsificado. Falsificado, o meu aqui... O meu é 30 aleais, 30 aleais não é falsificado, assim. Mas, cadê a nota? Não tem nota fiscal, mas não é falsificado. Mas olha que foda isso. Aí o que ele fez? Caralho, será que qualquer idiota pode ser um guru? Tá, essa é a minha interpretação. Mas é mais ou menos nessa linha. Ele pensou alguma coisa nesse ponto... Alguma coisa nessa linha. Pra fazer um experimento. Ele fingiu ser um guru. Então ele deixou a barba crescer, ele já tinha traços indianos, ele já sabia o sotaque indiano, porque ele cresceu numa família indiana. Certo. Aí ele desbloqueou uma skin de guru. Sim. E aí criou um culto pra ele, Kumaré. Ele inventou o personagem. Toda a história, todos os mandamentos da cultura Kumaré, ele inventou. E criou uma legião de seguidores. E as pessoas relatavam melhoras na vida, relatavam melhor na saúde. Cara, ele criou uma legião de seguidores. Caramba. Que acreditavam que ele era um guru, que ele teria as respostas pro universo. Ou seja, tal qual o Betran Forer. Talvez esse guru que você segue, esse líder espiritual, seja um cara bem-intencionado, até um cara de Deus. Talvez seja. Mas se ele não fosse, você não saberia a diferença. É. Nós não somos preparados psicologicamente pra separar essas coisas. Não, e outra, quando você tá fragilizado também é uma situação muito... Falou tudo. Falou tudo. Porque normalmente, eu já fui muito em igreja e a maioria das experiências é que você tá fragilizado quando vai lá. Claro. Ou seja, você tá propenso já a acreditar também, né? que você quer uma mudança na sua vida e tal. Não tô dizendo que não aconteceu muita coisa legal na minha vida. Com certeza. Até o Cumaré aconteceu. Imagina numa igreja genuína, bem-intencionada. Exatamente. Veja, e eu não tô falando aqui de religião, de crença, ou que as pessoas não podem ter suas crenças. Só que tem um campo ali onde acaba a crença. Tá? Por exemplo, eu não posso falar que não existe vida após a morte. Não sei se existe. Isso tá no campo da crença. Exatamente. Agora, se eu falo, eu converso com o espírito, opa, isso dá pra testar. É. Vamos testar então. Eu mexo um... Essa caneca, essa taça, com o poder do pensamento. Que é telecinêndro. Então mexe. Vamos ver. Não, só quando ninguém tá olhando. Opa, eu não desculpa, mas não vou crer em você. Falando de lemão. Lemão? O pessoal já comprovou, já fez algum... Vai cair na leitura fria exatamente do mesmo jeito. Vai falando, vai tentando, vai... Mas é que tá. E pior assim, as pessoas às vezes crescem com essa cultura e pra ela, o que ela está fazendo é real. Ela aprende desse jeito. Isso aqui significa isso. Ela vai aprendendo assim. Então... Desculpa. Nossa, o ar tá ligado ou não? O ar condicionado? Não, hoje não. Nossa, tá frio pra caramba aqui. Tá com frio? Ah, menos mal então. Por quê? Não, foi de propósito. Deixei desligado de propósito. Ah, tá. Não entendi. Não entendi mandíbula. Deixa eu ver lá. Foi uma piada? Não, é que eu esqueci de ligar. Ah, tá, não, mas é melhor mesmo. Melhor assim? É. Ah, então, então, mas eu achei que eu tava... Ah, entendi agora. Eu achei que era um indireto, entendeu? Não, não foi indireto não. É porque tá frio mesmo. Pra mim, tá agradável. Falávamos o quê? Sobre ler mão. É. Cara, cai na mesma coisa a leitura fria. Na mesma coisa. E é testável, né? Pô, pega 10 pessoas que lê em mão. Pega 10 pessoas pra testar, faz um teste, anota. E essas mulheres, essas videntes de televisão? Putz, aí é pior ainda, né? É. Aí é genérico. Ano que vem, vai acontecer um acidente muito grave. Nenhum porra. Vidente previu o Covid. É verdade, né? Caraca, um evento desses e nenhum. É verdade. Agora tem alguém falando, putz, teve um lá que falou algo que dá pra ser interpretado como, pô. Vai acontecer um grande movimento no mundo que vai deixar as pessoas mais em casa. Era no mínimo, pelo tamanho do evento, eu vejo o futuro. Pô, isso aqui tá marcando o futuro muito, né? Não tinha como não ver, né? Não tem como não ver, né? Putz. Era pra no mínimo 90% ter concordado com isso, né? É verdade, cara. Ele fala, não coma o morcego. Não coma. Não é? Foda. Tem mais alguma mágica aí? Mágica aqui, mas nós temos. Vou fazer mais uma aqui, depois nós vamos pra... E ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, vamos entortar o garfo. Pô, cara. Ainda hoje, ainda hoje.